O presidente Lula aprovou a medida provisória nº 1260, que autoriza a abertura de um crédito extraordinário no valor de R$ 1,6 bilhão em favor do Ministério da Agricultura e Pecuária, além do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar para operações oficiais de crédito. Essa medida provisória foi publicada no Diário Oficial da União nesta semana, na segunda-feira. Para o mapa, serão destinados R$ 60,6 milhões, que devem ser aplicados nas áreas de meteorologia, climatologia e defesa agropecuária. Esses recursos são destinados a apoiar o Estado do Rio Grande do Sul. Com foco na agropecuária sustentável, foram aprovados R$ 25,143 milhões para a produção e divulgação de informações metrológicas e climáticas. Para o fortalecimento da defesa agropecuária, foram alocados R$ 35,5 milhões, que devem ser utilizados no reforço do sistema unificado de atenção à sanidade agropecuária. Esse crédito extraordinário foi autorizado em função do estado de calamidade e será distribuído por diversos setores no Rio Grande do Sul. A Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, vai receber R$ 998 milhões para a formação de estoques públicos. Já para os pequenos produtores rurais gaúchos, serão disponibilizados R$ 6,554 milhões para assistência técnica e extensão rural. Portanto, foi assinada essa medida provisória que autoriza esse crédito extraordinário para alguns ministérios atenderem às necessidades do Rio Grande do Sul. Lembrando que o Rio Grande do Sul passa por problemas econômicos, sanitários e agropecuários desde maio, quando chuvas torrenciais varreram boa parte do território.